A Polícia Civil, através da 35ª DP, realizou na data de hoje a Operação Hat-Trick, com vistas a reprimir crimes de roubos a comércio que vinham acontecendo em Sobradinho 2. Durante as investigações realizadas, a delegacia identificou dois criminosos responsáveis por diversos roubos a comércio na região. Os roubos eram sempre cometidos com emprego de violência e arma de fogo. Esses criminosos vinham provocando insegurança no comércio local. Por ocasião da prisão dos infratores, foram apreendidos em poder dos mesmos um revólver calibre .32, um simulacro perfeito de pistola, diversas porções de drogas, vários aparelhos de celulares produtos de roubo e uma capa para colete balístico. Os criminosos presos, além dos crimes de roubo, praticavam tráfico de drogas, tendo sido presos em flagrante, já que na casa de ambos foram apreendida grande quantidade de drogas. Assim, a dupla irá responder pelos roubos cometidos, por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo e, se condenados, poderão pegar até 30 anos de prisão. Ressalte-se que os criminosos identificados e presos possuem vasta ficha criminal e, contra um dos indivíduos, já havia um mandado de prisão condenatória também pela prática de roubo. Ressalte-se que os criminosos foram apreendida. Ressalte-se que os criminosos foram apreendida. Ressalte-se que os criminosos foram apreendida. Ressalte-se que os criminosos foram apreendida.